Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia, quadro que traz para vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, ressaca novamente da Fórmula 1. Pois é, tivemos então o GP dos 70 anos da gloriosa Fórmula 1 neste final de semana em Silverstone, a rodada dupla em Silverstone, então tivemos no final de semana passado o GP da Inglaterra, neste final de semana novamente a corrida em Silverstone, mas dessa vez o nome aí, GP dos 70 anos da Fórmula 1, GP de aniversário da Fórmula 1, vencido por Max Verstappen. Então o holandês aí conseguiu superar, quebrar aí a sequência da Mercedes e vencer a primeira da temporada, uma vitória que ficou claro aí o entrosamento entre piloto e equipe, uma estratégia perfeita, arrojada da Red Bull, que funcionou muito bem com o Max Verstappen também, que é um piloto excepcional, mostrou nesse final de semana para que veio na Fórmula 1 mesmo, que não está aí para brincar, ele foi para cima com uma estratégia excelente também com o carro, a Red Bull tem um carro muito bom, né, em termos aerodinâmicos, eu até comentei aqui, já faço a propaganda do F1 Mania em ponto, desse dia 10 aí, vocês acham aí nos principais agregadores, com o Carlos Garcia comigo, comentamos aí sobre, digamos que uma leveza aerodinâmica, uma eficiência aerodinâmica da Red Bull, mas um tanto, quanto mais leve que a excelência é aí da Mercedes, então, né, a Mercedes tem, seria mais extrema aí na aerodinâmica e quando as situações fogem um pouco do controle, seja na temperatura, seja na degradação dos pneus, a Mercedes com esse extremismo acaba perdendo um pouco a Red Bull, que não tem nada a ver com isso também, se aproveitou, foi um final de semana também de, além do destaque, claro, do Max Verstappen, né, com a primeira vitória dele de 2020, também foi um final de semana que quem brilhou aí foi a Pirelli, né, com a pegadinha que eles colocaram, que eles, então, pra esse GP, né, pra explicar aí pra vocês, pra esse GP, então, diferente da semana passada, a gama de pneus disponíveis era um pra baixo, um pouco mais suave do que no final de semana passado, então, obrigou aí a maioria das equipes a fazer duas paradas, uma estratégia diferente e isso alternou muito, foi realmente pegou aí, pelo menos a Mercedes, né, deu pra ver que a Mercedes foi atingida, por isso a Red Bull se aproveitou, né, tudo começou na qualificação ali quando o Max Verstappen já optou pelo pneu duro e com isso, então, conseguiu se manter na frente, passou o Huckenberg logo na largada, se manteve ali entre os três primeiros próximos da Mercedes na parada dos box, o Verstappen aí deu o pulo do gato, assumiu a liderança e aí seguiu, então, a estratégia, a Mercedes ainda tentou reagir com o Bottas, chamou o holandês ali pro box, o Verstappen nem precisava parar, dado que ele vinha elogiando até o aspecto dos pneus do RB16 dele, enquanto a Mercedes reclamava muito aí de bolhas e da alta degradação e sofria realmente com a alta degradação dos pneus da Mercedes, então o Bottas foi pro box, a Red Bull aí em sua excelência como estrategista, já respondeu na hora ali no momento, minimizou as chances da Mercedes, né, tentar aí um ataque no final, então, deu aí no final, Verstappen a primeira vitória dele no pódio em primeiro lugar, o Hamilton ainda passou o Bottas no finalzinho, ali nos estágios finais da corrida, na segunda posição e o Bottas em terceiro. Queria propor então pra você, sempre as segundas-feiras aí pós-GP, pra gente fazer aqui um placar entre os pilotos, como é que tá aí em termos de corrida, quem ganhou, quem terminou corrida mais à frente de quem e em termos de qualificação, né, então pra isso quero começar aí com a Mercedes, na Mercedes então em termos de grid, né, em termos de grid de largado, Hamilton terminou três vezes à frente, né, dos cinco GPs e o Bottas dois, então três a dois pro Hamilton e em corrida quatro a um pro Hamilton, mas é, então o Hamilton aí vem massacrando realmente o Bottas, né, das cinco corridas, terminou quatro à frente do finlandês, na Red Bull também o placar de corridas também é quatro a um, então teve o Verstappen teve um abandono ali, comprometeu ele e o Bottas, o Albon, desculpa, acabou terminando na frente, então quatro a um pro Verstappen nas corridas e em qualificação cinco a zero pro Verstappen, que tem aí mostrado aí, que se qualifica muito, muito superior ao Albon, então já aí os números mostram cinco a zero pro Verstappen, na Ferrari em termos de grid de largado, Leclerc três e Vettel dois em termos de corrida, três a um pro Leclerc, né, na soma aí falta uma corrida, porque lembrando que a Ferrari teve então um duplo abandono, né, no GP da Stira ali, quando os dois pilotos se tocaram ainda na primeira volta, então é isso, Leclerc também à frente aí, tranquilamente do Vettel nessa temporada, é, vou pular aqui então pra Renault, ó, na Renault então Ricardo, em termos de grid, quatro a um pro Ricardo contra o Ocon, e em corrida um pouco mais apertado ali, o Ricardo vence ainda por três a dois contra o francês, e na McLaren, assim, dominância total do Norris, né, tanto na corrida, quanto nos grids de largada aí, quatro a um pro Norris, vai, vai aí, espremendo o companheiro de equipe dele nesse ano, o Sainz que já tem contrato pra Ferrari no ano que vem, e vai aí, esse ano sofrendo pra vencer, pra terminar a frente do Lando Norris, outra também disparidade aqui, ó, é na Alfa Tauri, então ó, o Gasly contra o Kvyat, o Gasly largou cinco vezes nos cinco GPs, o Gasly largou cinco vezes na frente do Kvyat, em corrida, empatou um pouco, e na verdade, o Kvyat inverteu, aí o Gasly que não vem fazendo boas corridas, né, então apesar de ter largado cinco vezes na frente do Kvyat, no placar da corrida, tá três a dois pro Russo, que vai vencendo esse duelo aí, interno na Toro Rosso, né, e a Williams também, quem vai dando um show, com relação ao companheiro de equipe dele, é o Russell, né, então foram quatro largadas, quatro a um pro Russell em termos de largadas, e cinco a zero, né, em termos de corrida, é o único cinco a zero aí, das cinco etapas que tivemos até agora, então o Russell terminou todas a frente do Lafitte no duelo interno da Williams, e aí um duelo que tá muito páreo aí, entre os pilotos da Alfa Romeo, então o Raikkonen e o Giovinazzi, o Raikkonen leva a pior em termos de grid de largada, então 3 a 2 pro Giovinazzi em termos de largada, mas em termos de corrida, o Raikkonen terminou aí três vezes a frente do Giovinazzi, 3 a 2, então pro Raikkonen aí, essa aí pra gente ir comparando, com isso a gente consegue ter uma ideia aí de como que tá a disputa interna nas equipes, né, e uns últimos comentários aí, antes da gente encerrar o vídeo de hoje, eu queria destacar aí, por exemplo, o Albon, né, como tem sido a performance excelente do Albon nas corridas aí, faturando muitas posições ao longo de todas as corridas da temporada, né, o problema dele então parece ser mesmo a velocidade ali, durante a qualificação, se ele tivesse mais velocidade, ele acaba se qualificando lá atrás, numa posição que não é devida da Red Bull, realmente, mas na corrida ele acaba conseguindo se recuperar e terminar ali na frente, então vale destacar isso, essa dificuldade que o Albon tá tendo pra poder se qualificar bem, a gente espera aí que ele também possa melhorar e quem sabe também ameaçar lá na frente aí o Bottas, né, e o Hamilton por mais vitórias nessa temporada, seria muito interessante aí as duas Red Bull contra as duas Mercedes. Esses foram os destaques de hoje, confira essas e outras notícias no site fumania.net, aproveite também para conhecer nossos outros conteúdos aí, nossos podcasts, então tem de segunda a sexta-feira o F1 Mania em ponto com o Carlos Garcia e comigo, também os principais destaques do Esporte ao Motor, semanalmente o Mundo afora com o Alexander Grunwald, Felipe Giacomelli e o Léo Marçon, grande Léo Marçon, pois é, então um timaço aí falando, né, de um panorama dos brasileiros no exterior e também semanalmente sobre MotoGP tem o Full Gás Podcast com o Gabriel Carvalho e o Gabriel Lima, por hoje é isso, a gente se vê amanhã, um grande abraço e até mais, valeu!